anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu agradeço, dou as boas-vindas, o meu boa tarde aos membros dessa comissão presentes. Deputada Laura Serrano, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Reis e, certamente, no decorrer da reunião, teremos a participação de outros deputados e parlamentares também. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Parecer sobre emendas ao Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade Econômica no Estado de Minas Gerais, Recomeça Minas e da Outras Providências. Informo que, em reunião anterior, foi distribuído avulso do parecer do relator, deputado Dr. Elita Arquínio, que concluiu pela aprovação das emendas nº 4, 5 e 9, na forma da subemenda nº 1 e das emendas nº 16 e 21 e pela rejeição das emendas de nº 1 a 3, 6 a 8, 10 a 15, 17 a 20 e 22 a 32. Em discussão, o parecer... Não havendo quem queira discutir, passo a leitura das propostas de emendas ao projeto de lei que aportaram a esta comissão. Essas aqui são emendas que chegaram posteriormente. Isso, são propostas de emendas ao parecer de emendas. Sim. Proposta de emenda nº 1 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021, de autoria do deputado Duarte Bechir. A proposta de emenda suprima-se o inciso 4º do parágrafo 9º do artigo 3º. Proposta de emenda nº 2 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021, de autoria do deputado Gil Pereira. Acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a descontar dos contratos de prestações de serviços vigentes, bem como de seus aditamentos, o tempo em que os serviços foram suspensos e prorrogar por igual período. Proposta de emenda nº 3 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021, de autoria do deputado Gil Pereira. Acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar às concessionárias de serviço público de energia elétrica, água e esgoto o parcelamento em 36 meses em parcelas iguais, sem juros e multas dos débitos acumulados nos últimos cinco anos. Parágrafo único. Esse benefício é restrito às pessoas físicas, microempreendedores individuais e microempresas, micro e pequenas empresas. Proposta de emenda nº 4 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021, de autoria do deputado Bruno Engler. Acrescente-se onde convier. Ficam anistiadas as multas aplicadas a todos os estabelecimentos comerciais, cujas atividades foram classificadas como essenciais e não essenciais, caso a sanção tenha ocorrido durante o período de vigência do estado de calamidade pública no Estado. Ficam invalidadas as suspensões e as caçações de alvarazos de localização e funcionamento de todos os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior. Caso o ato administrativo que resultou na suspensão ou na caçação tenha ocorrido durante o período de vigência do estado de calamidade pública no Estado. Proposta de emenda nº 5 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021, de autoria do deputado Zé Reis. Dê a seguinte redação ao artigo 16. Ficam acrescentados ao capítulo 3º do título 2 do livro 1º da lei nº 6.763 de 1975 os seguintes artigos, 8F a 8J. 8F. Fica isenta a operação interna de energia elétrica para consumo em unidade consumidora classificada nas subclasses residencial baixa renda, assim definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que seja beneficiária da tarifa social de energia elétrica. Parágrafo único. A isenção prevista no CAPT será transferida ao beneficiário mediante a redução do valor da operação no montante correspondente ao imposto dispensado. Artigo 8º G. Fica isenta a operação interna de energia elétrica destinada a produtor rural, localizado em município que integre a área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste Minas Gerais e Dene, nos termos da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, para utilização na atividade de irrigação nos períodos 1. Noturno, relativamente às unidades consumidoras do Grupo B, baixa tensão, nos termos definidos pela ANEEL. 2. Diurno e noturno, relativamente às unidades consumidoras do Grupo A, média e alta tensões, nos termos definidos pela ANEEL, desde que exista ponto de fornecimento de energia independente com medição exclusiva. Artigo 8º H. Fica isenta a prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas destinadas a contribuinte do imposto que tenha início e término no território do Estado, observadas a forma e as demais condições que dispuseram o regulamento. Artigo 8º I. Fica isenta a importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios, sem similar produzido no país, efetuada por empresa concessionária da prestação de serviços públicos, de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, observados o prazo e forma e as demais condições que dispuseram o regulamento. Artigo 8º J. Fica isenta a operação interna de energia elétrica para consumo em prédios públicos dos municípios de obrangência da área mineira da Sudene. Esta é a emenda nº 5 ao substitutivo nº 2. Também de autoria do deputado Zé Reis, a emenda nº 6, proposta de emenda nº 6 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021. Acrescente-se ao artigo 13 o seguinte inciso 10º, produção de equipamentos de proteção individual, EPI, destinado aos profissionais de saúde. Proposta de emenda nº 7 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021. D, seguinte redação ao artigo 15, fica reduzida a 0% nos termos de regulamento até 90 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública no estado, em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus, a carga tributária relativa ao ICMS incidente sobre os seguintes produtos. 1. Produtos da cesta básica. 2. Equipamentos de proteção individual e EPIs destinados a profissionais de saúde. Proposta de emenda nº 8 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021. Acrescente-se ao artigo 14 o seguinte parágrafo 2º, renumerando-se os demais. Parágrafo 2º, para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte instaladas na área de abrangência do semiárido da Sudene, desde que não alcançadas pelos benefícios previstos nos artigos 12 e 13, a redução prevista no capto será de 75%. Essa é a emenda nº 8 de autoria do deputado Zé Reis. Proposta de emenda nº 9 ao substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 2.442 de 2021, de autoria do deputado, presidente Agostinho Patrus e outros. Acrescente-se onde convier. Fica criado, no âmbito do Poder Executivo, o benefício financeiro às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, como medida excepcional de enfrentamento às consequências econômicas e sociais decorrentes da pandemia de Covid-19. O benefício financeiro de que trata o artigo 10º desta lei será concedido a pessoas que, cumulativamente, um, estejam, na data da publicação desta lei, registradas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, como responsáveis por domicílio situado no Estado de Minas Gerais. Dois, estejam, na data da publicação desta lei, registradas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, como tendo renda per capita familiar, mensal, de até R$ 89,00. Três, não estejam, na data da publicação desta lei, identificados na base de brasileiros no exterior do Ministério da Justiça. Quatro, não constem, na data da publicação desta lei, do rol de presidiários cumprindo pena em regime fechado. Parágrafo primeiro, as condições de renda familiar mensal per capita de que trata este artigo serão verificadas por meio do Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal para os trabalhadores inscritos e por meio de autodeclaração para os não inscritos, por meio de plataforma digital ou outro meio seguro. Parágrafo segundo, para os fins deste artigo, considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. Parágrafo terceiro, não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e em seu regulamento. Parágrafo quarto, o pagamento do benefício será cessado quando constatado o descumprimento de requisito de concessão previsto nesta lei. Artigo, terão prioridade para receber o benefício. 1. O responsável pelo domicílio de famílias incluídas no conceito de pobreza extrema, cadastrados no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, que não sejam beneficiárias do Bolsa Família ou outro benefício concedido pelo Governo Federal. 2. As mulheres provedoras de famílias monoparentais, com um ou mais filhos. Artigo, o valor do benefício será de R$ 500,00 a ser pago em parcela única. Parágrafo primeiro, somente será permitida a concessão de um benefício por família. Parágrafo segundo, a forma de pagamento do benefício de que trata o CAPT deste artigo será fixada por ato regulamentar do Poder Executivo. Parágrafo terceiro, a data limite para pagamento do benefício é 1º de agosto de 2021. Parágrafo quarto, será de acesso público a relação dos beneficiários do auxílio, podendo a divulgação ocorrer por meios eletrônicos ou por outros meios previstos em regulamento específico. Artigo, a concessão do benefício financeiro de que trata o artigo 10º desta lei tem caráter temporário e não gera direito adquirido. Esta é a emenda de número 9 ao substitutivo número 2 ao projeto de lei número 2.442 de 2021. Continua em discussão o parecer. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão, solicito ao deputado doutor Elita Arquínio, relator da matéria, que emita sua opinião sobre as propostas de emendas apresentadas. Com a palavra, o deputado doutor Elita Arquínio. Sr. Presidente Castro Soares, quero parabenizar pela condução dos cavalos e agradecê-lo pelo desempenho, pela boa vontade, a disponibilidade e a sua inteligência, sempre sabendo de servir no jogo do trigo. E eu quero aqui, então, com relação a essas emendas que foram apresentadas recentemente, mas já há um trabalho da consultoria junto comigo, para decidir sobre elas. Então, eu opino pela aprovação das propostas de emendas número 6 e número 9. E eu opino pela rejeição das propostas de emendas número 1, a 5, a emenda número 7 e a emenda número 8. Pela rejeição. Esse é o posicionamento do relator. Muito obrigado, deputado doutor Elita Arquínio, pela manifestação, sempre muito detido e responsável. Essa presidência esclarece aos deputados e deputadas que, conforme o artigo 264 do Regimento Interno, o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes, informa ainda que, anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão. Iniciamos o processo de votação. Em votação o parecer, salvo propostas de emenda. A votação será nominal, como vota o deputado Dorgal Andrada. Deputado Dorgal Andrada. Sr. Presidente, você está me ouvindo? Agora sim. Sr. Presidente, eu acompanho o relator. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Boa tarde, presidente. Deputado Cássio, eu voto com o relator, deputado Elita Arquínio. Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Zé Reis? Me parece que o deputado Zé Reis está com a conexão travada. Enquanto isso, como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Eu voto sim ao relatório, Sr. Presidente. Meu parecer. Perfeito. Sim, meu parecer. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. Voltamos agora ao deputado Zé Reis. Vamos verificar se a conexão... Infelizmente, o deputado Zé Reis parece que está com perda de conexão. Este presidente vota pela aprovação também do parecer. Está aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Em votação, as propostas de emendas que receberam opinião favorável do relator. São elas, as emendas nº 6 e 9. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Sr. Presidente, acompanhe o relator. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Acompanhe o relator, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Elita Arquínio? Voto sim, as emendas nº 6 e 9. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. E como vota o deputado Zé Reis? De volta agora. Deputado Zé Reis, por gentileza. Como vota as emendas com parecer pela aprovação? Emendas de nº 6 e 9. Deputado Zé Reis, acompanhe o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Este presidente também vota pela aprovação, seguindo o nosso relator. Está aprovado as emendas de nº 6 e 9, que receberam opinião favorável do relator. Em votação, as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator. São elas, as propostas de emendas nº 1 a 5, 7 e 8. Aqueles que acompanharem o relator deverão votar não. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Sr. Presidente, meu voto é não, acompanhando o relator. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, acompanhando o relator, presidente. Então, na verdade, é voto não, né? Você vota com o relator, não é isso? Sim, com o relator, perdão, com o relator. Perfeito. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, acompanhe o relator, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Deputado Elita Arquínio, como vota? Voto não às emendas número 1 a 5, emendas 7 e 8. Portanto, não a essas emendas. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Este presidente acompanha o relator também. Vota não pelas propostas de emendas de número 1 a 5, 7 e 8. Sendo assim, estão rejeitadas as emendas de números 1 a 5, 7 e 8. Indago ao relator, deputado doutor Elita Arquínio, se está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão. Estou plenamente de acordo e agradeço a todos os companheiros da comissão que fizeram um exercício, vamos dizer assim, de premiar, ou pelo menos, de um humil sofrimento do povo de Minas Gerais, no contexto de todo esse relatório, que foi feito, como eu disse, sempre com a filosofia de, nessa dificuldade de sobrevivência da sociedade, atendendo as variáveis dos estratos sociais mais sofridos e também dos negócios que compõem todo esse projeto de alívio, ou pelo menos, para regularizar a vida dos mineiros diante dessa pandemia. Quero agradecer a cada um e a todos. Agora, no segundo turno, nós vamos fazer uma avaliação mais formalizada e agradecer a todos também, mostrar as dificuldades que nós encontramos, que somos os mesmos deputados. Nós estamos com o mesmo intuito de dar condições, de dar resiliência já, resistência, resiliência. Esse povo tão sofrido, principalmente aqueles que já estão lá na linha da miséria e a partir da base da pirâmide, que são os pobres mesmo, depois, nessa escala ascendente, contar com a compreensão, que é ato de amor, para que todos possam caminhar nessa dificuldade, enquanto as vidas vão sendo sem falas. E lutar muito para a nossa Minas Gerais ser vacinado o mais rápido possível, logicamente, com a iniciativa do governo federal. Agradeço a todos, então, muito obrigado. Muito obrigado, deputado, nosso relator, doutor Elidio Tarquinio, sempre pela sensibilidade, empatia, de olhar com carinho e atenção àqueles que mais precisam sempre. Dessa forma, desse nova redação, ao parecer, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues, que chegou a esta comissão presencialmente, nos dá a honra de sua presença. Lúcio do presidente, deputado Cássio Soares, queria agradecer a atenção e, de forma muito especial, me dirigir ao ilustre relator, deputado Elidio Tarquinio. E eu gostaria de perguntar se o deputado Elidio Tarquinio está nos ouvindo, presidente. Eu queria, doutor Eli, agradecer a vossa excelência pela acolhida de duas emendas muito importantes, julgo muito importante, doutor Eli, pelo fato dessas emendas ajudar a construir um texto melhor e vossa excelência entendeu isso. A primeira emenda, senhor presidente, é a emenda número 16, em que a gente pediu a supressão do inciso terceiro do artigo oitavo, porque o inciso terceiro do artigo oitavo destinava que o descumprimento das condições legais torna sem efeito as reduções concedidas. Deixa eu certificar aqui, presidente, se é exatamente isso. Aliás, o descumprimento de outras condições a ser estabelecidas na legislação estadual. Ou seja, nós estamos falando de uma lei própria. Então, para que uma redação ficasse melhor e para que o próprio Poder Executivo, no âmbito da sua regulamentação, não inovasse ou não dificultasse todo o trabalho que a Assembleia está construindo, a várias mãos, um projeto tão importante para Minas Gerais. Então, a primeira emenda acatada foi a retirada desse dispositivo, ou seja, o descumprimento de outras condições a ser estabelecida na legislação estadual. Ou seja, nós estamos tratando de uma lei específica e não de uma lei futura. E para que a gente não depare com nenhum decreto, resoluções ou portarias que pudesse inovar no texto, o texto dessa lei e trouxesse prejuízo. Em relação, presidente, à emenda de número 21, nós pesquisando sobre a matéria, juntamente com a assessoria do gabinete, entendemos que havia uma necessidade, deputado Castro, e parece que o nosso relator compreendeu isso muito bem, em alcançarmos também a pessoa física. Porque nós temos uma série de pessoas aí fora, e hoje conversando com o presidente Agostinho Patroso, eu não trouxe um número de 40% de pessoas com trabalho informal, pessoas físicas que não têm CNPJ, pessoas que realmente poderiam ir até o banco e também se socorrer. Mas da forma que estava o texto, essas pessoas não teriam condições. E pesquisando as normas do Bacen, do Banco Central, no que diz respeito aos bancos de desenvolvimento, nós encontramos ali um dispositivo do próprio Banco Central do Brasil, em que dispõe de tanto pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, atingidas pela crise decorrente da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, desde que os recursos concedidos sejam vinculados à execução de projetos aprovados pelo banco e ou à realização de capital social ou aquisição do controle acionário de determinada empresa. Ou seja, então, uma pessoa física que leva uma demanda até o banco, e o banco tem o projeto dela aprovado, a proposta dela aprovada, com certeza essa pessoa que é um trabalhador informal, um trabalhador autônomo, e que não tem o CNPJ, seja de empresa, de micro, pequena empresa, ou o chamado empresa individual, mesmo assim, e nós temos milhares e milhares de pessoas do Estado, essas pessoas poderiam deixar de ter acesso. Com a nossa emenda, essas pessoas serão atingidas. Eu quero aqui, deputado Elita Arcoini, dizer a V. Exª que eu fui trabalhador autônomo, trabalhador informal. Eu fui camelô, e eu sei o que você representa para um cidadão, para o nosso aqui, o proprietário do carrinho, que está aqui fora, de pipoca, para o moço aqui do carrinho que vende balas, que vende uma série de produtos, aqui na porta da Assembleia. Esse é um exemplo muito claro de quem estou citando aqui. Ele é uma pessoa física, e ele não tem empresa, ele não tem CNPJ, ele não criou, ele não foi na junta comercial, não fez nada disso. Mas com essa emenda, esse cidadão, hoje falava com o presidente, imagina uma pessoa que é um marceneiro, que faz móveis, e que ele está precisando comprar máquinas, equipamentos, para ele, no dia a dia, realizar a sua atividade. Se ele não tem um crédito junto, se ele não tem condições de encontrar pessoa física, como é que ele compra esses equipamentos, ou, às vezes, ele tem uma oficina mecânica que não está nem registrada, chamada oficina de fundo de quintal, que ele quer comprar um tipo de equipamento. Ou seja, esse tipo de situação, nós temos centenas de exemplos no Estado de Minas Gerais de pessoas que não têm CNPJ, que são pessoas físicas, às vezes, uma dona de casa que faz ali encomendas de pastel, de coxinha, de empadinha, dentro da sua própria casa. Ela utiliza a sua própria casa para poder, porque ela não tem como pagar uma loja, ela não tem como alugar um imóvel na beira de um comércio funcionando, funcionando, e ela utiliza de um cômodo da sua casa, da própria cozinha, para fabricar ali o pastel, a coxinha, a empadinha, e ela vende aquilo. Bom, mas ela, muitas vezes, numa situação como essa, e que ela não estava podendo vender, ela também descapitalizou, ficou sem dinheiro, ficou sem condições, e a partir do momento que a nossa emenda prevê que a pessoa física também possa aí o BDMG, então nós vamos conseguir abarcar, deputado Castro, uma série de profissionais, uma série de chefes de família, de pessoas que estão também esperando uma ação do Poder Público para poder socorrer. Então, deputado Elita Arquini, eu queria, eu estava no meu gabinete acompanhando a reunião, mas vim exatamente aqui para poder agradecer a V. Exª, a sensibilidade, e, obviamente, V. Exª é um deputado que já está conosco aqui há seis mandatos, chegamos aqui junto, então V. Exª tem essa experiência de vida, e uma experiência que fez com que tivesse um olhar mais atento para uma questão necessária. Agradeço a V. Exª, parabéns pela sensibilidade, e esperamos poder votar a matéria o mais breve possível. Parabéns, muito obrigado, doutor Eli. Pois bem, nós estamos às ordens, deputado Sargento Rodrigues, eu quero dizer que adotei como princípio, se me conhece, eu vou pelos princípios, pelo que dita, o que é geral, e buscar aquilo que foi específico na visão dessa pirâmide da sociedade com relação aos estratos culturais. Mas eu quero dizer, e eu quero agradecer mais uma vez a todos, dizer que eu tive um zelo, você foi inteligente, você buscou uma presta lá no Bacenho, e é isso que nós temos que fazer. E eu sempre pedi conselhos para a minha consultoria me apontar a complexidade, as brechas dentro dessa complexidade das leis, desde a hierarquia das leis, do aspecto constitucional, das leis complementares, depois as leis ordinárias, e essas conexões que se estabelecem. Veja que a lei 160.17, ela busca o contato com o instrumento para dirimir dúvidas desses aspectos aí dos incentivos. Porque muitas vezes o governo indica uma lei e ela não está de acordo com o todo, ela privilegia a parte, esquece do todo, e muitas vezes, no nosso caso, de todo, é que eu sempre falo, nós precisamos fazer uma análise das condições de vida de cada um, não vou dizer que a economia, a parte monetária, tem que ser igual para cada cidadão, mas a liberdade, a oportunidade de buscar corrupções e o Estado como protetor do cidadão, a soberania do cidadão e não do poder, é que eu me inspiro nisso. Isso foi feito lá atrás, e muitas vezes, aqueles que estão na política pensam que tem o poder, mas o poder é do povo, nós temos que agir eticamente nesse sentido. Então, dentro dessa complexidade, o meu princípio é da razoabilidade e das carências. Então, é mais ou menos um, parabéns, parabéns a todos aqueles que compõem primeiramente a nossa comissão, aqueles que também não compõem, que agora vai para o plenário, todos os deputados de Minas Gerais estão unidos nessa campanha de sobrevivência, de evitar as mortes e viver com, pelo menos, um mínimo de dignidade para aqueles que têm menos. e, lógico, a nossa constituição prevê a dignidade do cidadão, que é oportunidade igual para todos, que é a liberdade para ele vir dentro do contexto do limite da lei, toda lei tem um limite, por isso mesmo é que nós estamos procurando ajustar e estabelecer, vamos dizer assim, de eliminar o conflito entre as próprias leis. Então, essa é a nossa missão aí e construir uma Minas Gerais, quem sabe, com o esforço de todos, com a compreensão de todos, que compreender é dar destino de amor no aspecto da turma e vivência da humanidade e do nosso Estado, do nosso povo. Essa é a minha funcionamento, agradeço a todos pela compreensão, pelo voto de apoio e peço desculpas por aquelas emendas que não foram aceitas, porque tem justificativa técnica. Eu procuro, às vezes, quando o mérito é muito, quem sabe até buscar alguma inspiração e descobrir alguma coisa na precha, ou mesmo até os positivos intraconstitucionais que podem nos ajudar a fundamentar e justificar o pedido de um deputado. Eu fico magoado de não poder atender a todos devido a esses aspectos técnicos, mas a gente busca muito mérito e fiquei muito tranquilo, porque a Comissão de Constituição e Justiça, comandada pelo nosso Estado, e todos os deputados, colegas do nosso que compõem também aquela comissão, já nos deixou tranquilos quanto à segurança da crise de funcionalidade, legalidade e juridicidade, fazendo as formações necessárias para chegarmos no Instituto Instituto 1 e 1 na nossa comissão. Agradeço a todos. Muito obrigado, nosso relator, deputado doutor Elita Arquínio, também referendar aqui as palavras do deputado Sargento Rodrigues, que de forma muito precisa enalteceu e esclareceu a sensibilidade e os trabalhos de Vossa Excelência. Eu costumo dizer que, em momentos de crise, sobremaneira esta que estamos passando, não só a crise sanitária, mas também a crise de sanções impostas aos comerciantes, aos empresários, aos trabalhadores, devido à pandemia de Covid-19 que estamos enfrentando momentaneamente, o trabalho do político, do representante do povo, do executivo, do poder público, se faz ainda mais necessário neste momento, para que a gente possa amenizar o sofrimento do cidadão e da cidadã, das pessoas, e a gente possa dar condições para que eles sigam em frente na retomada da economia, na retomada do emprego, do trabalho, que tenham acesso à saúde de qualidade, porque neste momento não há nada mais precioso, mais valioso do que a saúde e as nossas instituições de saúde, hospitais, unidades básicas de saúde, precisam estar muito bem equipadas e amparadas, sobretudo, na rede pública, que é a grande, imensa maioria da nossa rede de atendimento à população mineira. Sendo assim, a Assembleia de Minas faz o seu papel, cumpre, desde o início da pandemia, de forma bastante responsável e eficiente esse papel de dar respostas à população mineira, no seu todo, no seu completo quadro de deputados e deputadas, sempre muito bem conduzidas pelo nosso maestro presidente Agostinho Patrus. Desta forma, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado.